Olá pessoal, nós somos o Asterisco10, meu nome é Giovanni, eu sou o Felipe e estamos com mais uma receitinha pra vocês. Essa semana vamos fazer um arroz doce de chuchu vegano. Você vai ver que é super fácil de fazer e fica muito bom. É surpreendente, hein? Já ajuda a gente já curtindo o vídeo e quem não é inscrito já se inscreve. Vamos à receita? Os ingredientes são... Leite, esse daqui é o leite de aveia, tem aí no canal o jeito de fazer, tá? Ou você pode também usar o leite de amendoim, qualquer um que tem no canal, tá? Até mesmo o leite de vaca, mas aqui vai ser uma receita vegana, tá? Aqui nós vamos usar também o leite condensado do canal, tá? Esse daqui é o de aveia. Esse daqui ele deixa mais grossinho, tá? Vai dar uma consistência um pouco melhor. Aí nós vamos ter cardamomo, esse daqui é a gosto. Canela a gosto e cravo a gosto. E vamos precisar também, obviamente, do chuchu, tá? Aqui a gente já descascou um. E vamos à moda de preparo. Já descascaram, então nós vamos cortar em quatro fatias. E aí a gente tira a parte branquinha de dentro. Essa aqui, ó. A gente tá no ralo grosso, ó. A gente vai ralando. Gente, então agora nós vamos colocar 800ml de leite. Esse daqui é o leite vegetal. Lembrando que o que sobrar, gente, do resíduo, vai ter um card aí pra você fazer. Tem o biscoito de laranja e o pão de banana. E agora nós vamos saborizar também, ó. Então a gente vai colocar o cardamomo. Vou colocar a canela. E o cravo. O cravo depois, antes de continuar, a gente vai ter que tirar depois que saboreçar, hein. E a gente vai misturar. Deixar ferver. Gente, então, ó. Olha como fica bem raladinho. E agora a gente vai colocar lá no leite quente. O quente já deixou. Ele deu uma engrossadinha já. Olha, ele deu uma engrossada, ó. O de aveia é melhor de fazer, hein, gente. Do que o de vaca. Porque, ó, fica muito melhor. Tá parecendo quase um pudim, tá vendo? É, além de não ter a lactose, né. Gente, olha como o leite de aveia, ele já deixa cremosíssimo, olha. Com fogo baixo. Um pouquinho. Mexemos bem, ó. Mexemos bem, ó. Como ele ficou. A gente já vai colocar o nosso leite condensado aí no canal, hein. Também é bem cremoso. E aí esse leite condensado, gente, ó. A gente fez com açúcar demerara, tá. Pode colocar o adoçante, o xilitol. Pode colocar com açúcar de coco, né. Gente, então, ó. Deu uma panelada, né. E assim, a gente acrescentou mais meia xícara de água. Para dar uma cozinhadinha. E mais um quarto de açúcar demerara. A gente deixou cozinhando. O que a gente recomenda é que, assim, dá uma pré-cozinhadinha no chuchu. Que vai ficar mais fácil. Gente, e olha como ficou. Olha isso. O nosso arroz doce de chuchu. Que delícia. Gente, para você que achava que o quarto estado da água era o chuchu, ó. Então vamos conferir que... Vamos ver que não é. Fica muito gostoso. Mas vai valer um tempo em quatro estados? Não, então. É o sólido, o gasoso, o líquido e o chuchu. Vamos ao que interessa. Experimentar. Gente, muito bom. Façam em casa. Experimentem. Para a gente estava bom de açúcar, né. Mas assim, vocês podem experimentar. E se vocês quiserem colocar um pouquinho mais, não tem problema. Tá bom? Gente, muito obrigado para os nossos inscritos. Os que estão se inscrevendo. Os que curtam, os que comentam. Se você já é inscrito no canal, se inscreve no sininho para te fazer as notificações. E principalmente compartilhe em suas redes sociais. Assim mais gente conhece o nosso canal. E um beijo no meu coração. Tchau. Até semana que vem. Aguarde até o final do vídeo que vai ter mais uma sugestão. Aguarde até o final do vídeo. Aguarde até o final do vídeo. Aguarde até o final do vídeo.